Ah é? Então vamos sair. Nós, Dicago Sua, colocamos na casa do Ticket, hein? Desce o Ticket, por favor. Viu? Olha lá. Baixa o Dicago Sua, o estacionamento que eu vou em Multipark, é todo o que eu tô de sua vida. Então vamos ver Dicago Sua, Dicago Sua, o estacionamento que eu vou em Multipark, é todo o que eu vou em Multipark, é todo o que eu vou em Multipark, é todo o que eu vou em Multipark. Achei, tá parou muito o Bairro. Vou ter que pagar E dou toda a sua vida E dou toda a sua vida Nove de pouco Valeu moço Até a próxima novinha